É um projeto em parceria Estado-Prefeitura. Nós conseguimos inicialmente um projeto com 35 câmeras. Dessas câmeras vieram duas Speed Dome e duas OCR. Nós já tínhamos uma OCR aqui do Gefron, na região, e agora, em uma segunda oportunidade, estamos ampliando com mais 12 câmeras. Dessas 12 câmeras vem um OCR. Então, no total, nós teremos aqui na cidade quatro OCRs, o que a gente consegue cobrir todas as nossas saídas da cidade. E as câmeras estão distribuídas nos pontos críticos e pontos de grande fluxo. Qual é a importância de trazer esse projeto aqui para o município? Ele vai servir, além de inibidor de vários tipos de crime, de delitos, Nós temos também a possibilidade de que, porventura, ocorra algum delito. A Polícia Civil está fazendo o levantamento das imagens. Então, é monitorado 24 horas? Por enquanto, nós não temos ainda um operador que fica acompanhando 24 horas, mas 24 horas fica gravando. E é gravado na nuvem, dentro do sistema da Secretaria de Segurança. Nós temos alguns delitos que ocorreram que a Polícia Civil já está de posse dessas imagens já para colocá-las nos inquéritos. As câmeras contribuem muito no fator de inibir, de prevenir mesmo, que colabora com a segurança pública que a Polícia Militar tem como fundamento constitucional, que é a preservação da ordem pública. Legenda Adriana Zanotto